E aí, manos, beleza? Aqui é o Fatos, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo de Watch Dogs 2, mais um episódio aí. Virou uma série? Não é uma série, tá? Você pode assistir solto, então se você não viu a Ubisoft, fica tranquilo. Veja pelo título e tal, mas se você quiser, tem aí uma playlist no topo do canal, que tá com várias missões, várias paradas. Esse jogo tá bom demais, a Ubisoft agraciou a gente com... Olha, o senhor jogo, amigos. Esse jogo aqui tá... Ah, é um escândalo, é sensacional. Vamos aqui. Beleza, aí temos uma missão pra fazer na praia hoje com o Ray. Ah, eu mudei a roupa do meu personagem, se você tá acompanhando aí os vídeos, você viu que eu mudei. Desci ele todo moderninho, todo estilosinho. Vambora, tem missão. Tá esperando o quê? É, eu queria fazer uma revelação dramática, mas meu timing é... É um foguete da Galilei, e daí, cara? É, aquele ali, o foguete da Galilei é o número 4. E os satélites que ele leva? Da Blume. Puta merda, cara. Agora tá interessante. Aqueles satélites estão botando muitos dados fora de alcance. Essa porra é outro nível, meu amigo. Você tava esperando a chance de acertar a Blume, bem. E agora a gente pode acertar ela com força? Você pensou em colocar uma coisinha no próximo satélite deles e colocar um acesso escondido em órbita? Uhum. Você é foda mesmo, hein, cara? Tô entrando em órbita, meu bem. Meu bem. Cê é louro, Pereira Funk? Como assim a gente vai me... Ok, não, não pode ser sério. A gente vai meter um hack no satélite, no... Eita porra! Só vamos, filhão. Deixa eu pegar esse carro aqui, que ele é maneiro. Já deixaram um carro no esquema aqui pra mim, porque... Ó o Ray. Contra pelo Ray. Entra, Mongo! Usou muita droga, gente. Tá como? Lesado? Vambora. Já saímos aqui no Tour Beta, porque tá a 3km de nós. Vamos fazer essa travel aí com o Ray, trofeando uma ideia. E vamos hackear um foguete que vai pra lua! Se fosse possível. Estamos aqui chegando no Hackerspace pra largar o T-Bone. Ele vai ficar por aqui enquanto a gente vai lá, né? Porque... We are the Action Bros! Opa, desculpa aí, moço. É ele que veio no meu carro, né? Ele tá de moto, você não vem na direção de frente, né? De um carro. Desculpa! Foi sem querer. Vamos droppar o maluco aqui. Ele droppou ele e agora a gente vai lá fazer a missão, né? A treta ali. Essa parte da missão foi só trocar ideia com ele. Foi isso mesmo? Vou ganhar seguidor, então. Foi só isso. Não, foi só isso mesmo. Foi só ir lá trocar ideia. Bom, vambora. App do DedSec. Hackear o mundo! Destination! Ah, não. Eu era ligadaço em foguetes. Era o que eu curtia na infância. Não fica animado não, garoto. Já ouvi falar das medidas que a Galilei usa pra proteger as propriedades intelectuais dela. Um vacilo e você vai ficar na merda total. Já tô na merda faz tempo. Então conta aí, o que eu tenho que fazer na Galilei? Segura esse teu calor todo aí. Tô baixando uma planta do edifício. Só me avisa quando você chegar lá. Aí, Marcos. Quer que eu cante música de estrada? Bom, eu tenho um rádio, Ranch. Mas valeu aí. Aí, Tibor. Quer que eu cante música de Hacking? Vai rápido, Marcos. Curti. Música de Hacking é maneira. Vamos lá. Deixa eu ver aqui a marcação onde tem que ir. Exibir no mapa. É ali a Galilei. Ok, não tá tão longe não. Eu fui pra direção errada, né? Eu vacilei. Era pra eu estar indo pro outro lado. Eu me distanciei um pouquinho mais. Mas é bom que pra você isso aqui não vai durar 10 segundos. Relaxa. Estamos pela região da Galilei. Pouco preocupado. Vamos nessa, cuzão. Vamos aqui, ó. Oh, o Mylson! Muito parcurzeiro mesmo. Vambora. Aqui, por enquanto, aqui tá tranquilo. De ficar. Tem até lojinha, rapaz. A gente pode entrar na Galilei Corporation. Tô aqui. Tô com o esquema do edifício na minha frente, mas eu tô cego aqui. Posso colocar você no sistema de vigilância. Tem um ponto de controle no caminho pro edifício. O circuito das câmeras passa por ali. Vou ver o que eu posso fazer. Beleza, vambora. Tem que liberar isso aqui com o nosso drone. Ah, aliás, acho que é bom falar pra vocês que eu liberei uma... Não, 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 não. Sei lá, ele tá louco. Não é hora de tocar, não. Mensagem, desculpe, agora não posso. Ok. Vambora. Bom, a gente tem que liberar esses códigos. Aqui não é a fonte de saída. Eu coloquei um turbo no meu drone, tá? Ele vai bem mais rápido agora, o que é bem legal. Beleza. A gente tem ali uma fonte de tá saindo dali. Eu posso começar fazendo isso aqui, liberando esse. Faço isso aqui e libero esse. Opa, não, esse aqui ainda não. Então, pera. Ele vai ter que receber desse aqui, ó. Então vai ter que rolar esse bypass aqui. Não, esse bypass aqui. Ok. Liberei mais esse. Esse joga para lá. Pera aí, eu preciso de quantas fontes de energia? Ah, tá. Isso aqui é só um para liberar, ok. Ele transforma em três feixes. A gente pode, o primeiro, já jogar para cá e abrir esse. Tá, eu consigo também fazer três feixes daqui, jogar um para lá. Consigo fazer três feixes daqui, jogar para cá. Pera aí. Então eu preciso de algum jeito receber energia dali, velho. Eu posso jogar daqui para cá. Ele joga... Ah, tá. Beleza. Ele joga aqui, aqui, aqui. Abriu esse. Girei para baixo. Recebemos, abrimos. É nóis, brother! Então vamos. Eu sou muito hacker mesmo, né? Muito, muito, muito hacker mesmo. Beleza. Mandamos aquele. Beleza. Quebramos a primeira quiptografia do prédio para que o Ray consiga ter acesso à planta do prédio, né? Agora é que a gente vai entrar nessa bagaça. Tô enxergando. É um milagre. Ótimo. Fica de olho para mim agora. Tô de olho na retaguarda, na frente e nos lados, mano. Demorou. Beleza. A gente tem uma salinha de controle aqui, mas é meio foda-se. Na real, a gente tem algumas outras paradas que a gente precisa procurar. Aquele pontinho vermelho ali, provavelmente... Galilei, nesse ponto, você pode chegar na sala limpa. O ambiente é controlado, cheio de equipamento sensível. Então, tente não deixar impressões. O que tem na sala limpa? O chip que te dei não serve para nada sem uma placa-mãe. Se tô lendo esse documento direito, a placa que queremos deve estar lá. A Galileia é tipo a NASA, queridos? Acho que sim, né? Tá, eu não tenho como desligar esse equipamento de segurança aqui. Isso é um problema. Isso é uma skill que eu tinha que ter liberado, na real, já. Sabia? Isso é um dos meus vacilos nesse jogo. Tá, aqui a gente tem a saída, beleza. A gente tem alguma chave de acesso aqui perto. Como é que eu vou chegar ali? Agora é a pergunta, né? Talvez a gente consiga alguma entrada superior. Eita, eita, nós! Olha o tamanho da bicuda que ele dá no cone, amigo. Tá, o prédio é alto, então eu não consigo necessariamente escalar, mas pelo menos não por aqui. Mas, eu acho que eu vi um daqueles containerzão por aqui. Tem uma porta eletrônica por aqui, ó. Que ali já é uma área proibida por algum motivo, né? Misterioso. Vamos fazer o seguinte, eu vou soltar aqui já o drone, a gente vai dar uma... Não, não é esse drone, é esse aqui. Então, a gente pode dar uma olhada por aqui. Hum, tá. Já achei mais ou menos o que eu acho que eu quero ali. Ok, temos um guarda aqui. Então eu vou jogar aquele guarda. Chama a atenção dele pra esse pico. Pera aí, deixa eu equipar o aparelhinho de choque. Tá, beleza. Deu pra acabar com a maioria deles. Ah, não, não, não. Soltei o turbo na hora errada, mano. Deixa eu recarregar o turbo. Pera. Hum, aqui ia ser bom. Eu quase comprei uma skill de aumentar o salto dele, mas eu não comprei. Ah, eles estão se acordando já, sério. Ah, precisava dar um jeito de entrar e de hackear aquela bagaça ali. Caceta. Então, eu honestamente, eu não sei como é que eu vou entrar aí, não. Vai ter que ser na base do parkour, se pá. Ah, aqui é a portinha. Ah, não, mas essa portinha não adianta nada, porque eu não consigo abrir ela. Como é que eu tento entrar aqui, na real? Ah, eu não precisava estar entrando aqui, velho. Aqui é só pegar um skill pointzinho ali. Cê pá. Tudo limpo. Perdeu. Nada. Não, nada. Câmbio. Fizemos a parada de uma maneira um pouco mais hardcore e deu certo. Mais fácil, né? Bem mais fácil do que com o drone, sem sombra de dúvidas. Ih, mas tá vindo mais guarda, sério? Ah, ferrou. Nossa, ferrou muito! Bom, mano, voltamos. Oficialmente, eu não preciso ir naquele lugar agora. Eu acabei de me ligar que tem esse andar aqui que não tem laser de segurança. Então, eu consigo meio que passar aqui por cima. Tá, eu preciso, antes de mais nada, eu preciso chegar naquele ponto ali e hackear aquela pessoa que tá ali. Tá, aquele é o ponto que eu quero chegar. Por que eu quero chegar naquele ponto? Porque se eu hackear aquilo ali, eu vou ter acesso às portas. Essa é uma das paradas que eu preciso, a princípio, me preocupar. Deixa eu ver se eu vou conseguir aqui, com o drone voador. Isso aqui que eu tava precisando, ó. Beleza, é isso que eu precisava. Consegui a chave de acesso. Agora, creio eu que eu vou conseguir já abrir algumas portas a mais com o Marcos. Eu vou deixar esse drone aqui, por enquanto. Vamos garantir que eu consigo abrir essa porta antes de tentar fazer qualquer coisa. Consigo, beleza. Era aquilo ali mesmo que eu precisava. Beleza, vou deixar esse cara aqui pra trás. Não vou com essa arma aqui, porque ela é muito barulhenta. A gente começa errando completamente, mas depois de uma hora a gente se acerta, né? Vamos embora. A gente tem que ir atrás da placa-mãe lá pra fazer o hack. Segura o seu peru, rapaz. Desculpa, mas eu vou mandar a real. Então, se os seus filhos estão por perto ou você se ofende com palavrões, por favor, passa pra uma das minhas outras gravações, ok? Então, a gente pode falar como o espaço é fodão? Eu quero dizer, é sério. As pessoas querem cortar o orçamento da nossa área e gastar mais dinheiro pra descobrir outras formas de destruir o planeta sem um plano de fuga. E qual é a nossa única rota de fuga? O espaço. A gente é o ápice da evolução do planeta. Nossa, eu quase me viu. Uma máquina biológica incrivelmente complicada, capaz de criar suas próprias máquinas e a gente tá mais preocupado em achar formas mais eficientes de se matar. Mas que porra, Terra? Vê se tomar jeito. Uma das minhas principais filosofias na Galileia é ser realista. Chega de sonhar. A gente tá nessa. A gente tá cansado de acenar e se comportar. A gente vai resolver esse problema do espaço e vamos ver. Gostou do brinquedo novo? Cara, eu sempre esqueço que você tá me vendo. Sinistro. Tô vendo você e esses guardas andando no térreo. O Guincho pode te ajudar a passar longe deles. Tá, tem que ir mais um andar aqui. Beleza. Mandamos bem nessa aqui, mano. A gente subiu de andar, foi uma boa ideia. A gente vai agora pro Guincho. Que é uma ideia melhor ainda. Vambora. Beleza. É mais ou menos aquele ali o ponto que a gente quer chegar. Tá, é naquele laboratório ali. A gente tem uma... Um laser ali. Faz o seguinte. Eu vou soltar o meu drone carrinho por aqui. Aqui tá um ângulo bacana pra ele já. Eu já consigo ter acesso ao... Ah, aqui tem uma entrada, inclusive, hein. Caralho, foi por causa da queda, é isso? Bom, peraí. No momento, deixa eu voltar você. Perdi o drone na queda, velho. Eu quero jogar o drone por aqui. Na real, só pra fazer o reconhecimento do que eu vou ter que enfrentar, ó. Porque, por exemplo, daqui eu consigo chegar de boa. O foda, por exemplo, é esse laser. Passar por esse laser vai ser complicado. Ali tá uma das paradinhas que eu preciso hackear. Ali tá a sala que eu preciso entrar, no final das contas. Tem uma entrada por trás, a qual eu não tenho... Acesso. Eu não tenho a chave de acesso. Provavelmente essa chave de acesso é daquele sistema ali. Então eu precisaria passar um drone aqui por trás. Mas o ponto é, eu ainda não consigo desligar essa bagaça. Olha o que eu preciso pra desligar essa bagaça, mano. Ah, é aqui, não é? Desligar, desativar o sistema de segurança. É isso aqui, ó. Eu posso... O vídeo tá me mandando... Um pouco. Então. Ahn... Encontro o exploit da homenismulou pra entrar furtivamente em qualquer prédio. Ok. Tá, eu precisaria de encontrar aquele negocinho. E aí, com isso aqui, eu desativaria os lasers. Mas eu não tenho. Então a gente vai precisar arrumar um jeito alternativo de fazer isso. Que jeito alternativo? Eu sei que eu consigo a chave de acesso por aqui, ó. Eu vi alguma entradinha por aqui, não vi? Fora? Eu tinha visto uma entradinha por fora. Aqui. Ah, não, mano. Não adianta nada. Ai, cacete. Eu não queria disparar esse alarme, velho. Não tem como é que eu vou passar por ele sem ativar ele. O único jeito... Caraca, cara. O único jeito seria... Por ele. Não tem como passar de outro jeito. A não ser ativando esse alarme. Eu até consegui entrar com esse negocinho aqui. Mas ele não... Ele não... Ele não tem interação física, né? Desculpa, cara. Essa operação é mão na massa. A sua mão. Não tem o que fazer, ó. Não adianta. Não adianta meter o drone lá, não. Eu vou ter que entrar, mas eu não tenho como passar, mano. É isso que tá me embaçando aqui. É a vida. Ah, tem uma brecha aqui, ó. Ok, ok, ok. As coisas melhoraram. Tem uma brecha aqui. Agora, será que o Marcos passa aqui? Aí já é outra história, né? Hum, o Marcos não. Mas meu drone passa. Calma. Tá, essa é a mais... Mais na ponta que eu consigo... Ai, 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 ai. Aqui ninguém me vê, né? Não. Ok. Beleza, beleza. Isso aqui é importante. Já foi um belo passo que eu dei. Aqui, chave de acesso. Não, recompensa narrativa. Eu não sei se eu tô me importando muito no momento. Beleza. A gente conseguiu já uma brechinha pra meter o nosso drone aqui. Que se move. Pra fazer isso aí. A gente abriu as portas. Só que agora eu preciso chegar aqui. Eu preciso chegar na porta agora, né? Essa é a outra etapa do desafio. Por quê? Porque as duas entradas são bloqueadas por essa bagaça. Como que eu vou desativar este laser? Eu não sei. Eu preciso dar um jeito de desativar ele. Tem um negócio ali que pode me levar. Tem uma outra parada ali. Mas nada que me ajude a pular isso aqui, né? Entrar agora eu consigo. Não consigo? Consigo de boa. Mas também se eu errar aqui, fodeu, né? Eu tô com medo do jogo bugar, mano. Em teoria, eu conseguiria fazer esse salto aqui, né? Com o parkour. Mas eu tô com muito medo do jogo bugar. Ai. Era isso que eu tava morrendo de medo. Todo esse trabalho... Ele faria o parkour. Vocês concordam que ele faria o parkour ali? Sem grandes dificuldades, né? Já era. Morreu. Eu vou deixar morrer porque não é o jeito que eu quero fazer, não. Eu fiz tudo muito direitinho pra chegar nessa hora e eu morrer toscamente assim, né? Provavelmente vai voltar muito. Então a gente tem que fazer um corte pra mais ou menos naquela altura que a gente tava. Mas não faz sentido, né? Eu fazer tudo bem. Eu chegar até ali. Aí quando eu chegar ali, eu morrer, eu honestamente não vejo sentido. Ó, voltou lá fora. Vamos lá. De novo. A gente sabe chegar até lá rápido. Beleza. Mesma situação. O ponto é só o seguinte. Agora eu acabei passando por um guarda ali tendo que desmaiar ele. Então eles estão um pouquinho mais ligados em mim. Bom, enquanto eu tava passando aqui de guincho, eu consegui observar que tem um guindaste ali com caixas. Se eu conseguir de alguma maneira trazer ele pra cá, eu consigo ultrapassar aqueles lasers. Mas como que eu vou trazer o container pra cá, né, querido? Mas enfim. Então, ó. Eu teria que controlar ele por ali, ó. Então, pera. Então, controlar ele aqui. Vamos ver se eles vão perceber. Se eu não tocar nenhuma... Se eu não fizer nenhuma cagada, não tocar nenhuma live e tal, vai ser só como se eu tivesse... Só como se eu tivesse trabalha... Tem um terminal ali, ó. Entendi. Entendi. Calma. É isso mesmo que a gente precisa fazer. Não, você não. Preciso do dronezinho aqui. Se move like this. Aí eu vou mandar ele pra cá. Aí eu vou mandar ele pra cá. Aí eu vou mandar ele pra cá. Beleza. Vambora. Aí eu vou descer. Ah, mas ele não consegue sair daqui, né? Acho que eu mandei mal nessa. É, não. Mandei mal. Ele não consegue descer. Tem que mandar ele pro outro lado ali, ó. Puxei ele rápido antes que o cara pegasse. Tá, calma aí. Isso aqui é um problema. Porque, na real, eu precisava mandar ele ali, ali embaixo. Eu acho que ele aguenta a queda. Não sei porque... Agora há pouco ele não aguentou essa queda, né? Aí, ó. Ele não aguenta essa queda. Cacete! Vambora, Lec. Tamo aqui construídinho de novo. Vamos com calma. Faz o primeiro salto. Ah, mano. Eu errei de novo. É sério. É sério isso. É sério isso. É sério. Ok. Já errei mais duas vezes. Agora, se não for, eu vou ficar bem puto. Foi. Não! Ah! Ok, eles de largar a mão de ser preguiçoso, e vamos fazer o seguinte. Eu vou me descer pra cá. Com muito cuidado. Aqui tá tranquilo. Esse andar aqui tá tranquilão. Calma. Beleza. Entramos aqui. Ok. Esse aqui é um ponto que tem a trap. Agora eu posso jogar o meu carrinho lá embaixo. Agora eu acho que ele chega de boa. Agora eu acho que ele aguenta a queda aqui. O problema é só esses moços aí, né? Vamos lá. Beleza. Destravei essa plataforma aqui. O ponto é, será que eu consigo subir essa plataforma? Creio que sim. Não, 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 não. Então, agora como será que eu subo isso aqui? Isso, eu entendo isso aqui como sendo um elevador, né? Deixa eu ver se eu levantar ela assim. Então, isso aqui... Eu jurei que era um elevador essa bagaça aqui. Só que aparentemente isso aqui não é um elevador, não. Eu jurava que esse negócio amarelo aí era um elevador. Eu consegui subir aquela bagaça ali, mas será que era exatamente isso que eu precisava fazer? Creio que não. Então, vamos fazer o seguinte. Tá, esse aqui é o caminho que eu tô. Eita, nós. Ó, a primeira parte do processo, talvez realmente fosse essa. Mas eu tinha certeza que isso aí era um elevador, por isso que ele tava fechado. Mas não é um elevador. E agora, mano, como que eu quebro isso aqui, véi? Ai, cacete, eu tinha certeza que era isso. Essa era a saída, mano. Foi o maior trampo fazer tudo ali, mas não adiantou muito, não. Vai dar um jeito de subir ele mais. Mas ele não sobe mais que isso, mano. E aí, como é que eu vou fazer essa bagaça? Como que eu vou fazer essa bagaça? Mano, caraca, por que o chão é todo amarelão assim, véi? Pô, isso aqui deve ser... Nada, véi. Ó, tem até um controle aqui, gente. Isso aqui é um elevador sim, mano. Ponto, é só se ele é um elevador manual ou não. Volta, filho. Pera aí, deixa eu pensar, mano. Beleza, achei, mano. É o seguinte, eu tenho que desativar esse aqui também. E agora eu preciso pegar... Ali dentro tem uma plataforma. É ela que a gente quer. Só que pra ela eu vou ter que abrir aquilo ali. Enquanto terminar o circuito fechado. Ele tá lá naquela ponta ali, ó. Ele tá lá do outro lado. Mas ali, oficialmente, eu preciso ir com o... O dronezinho... O jumper, né? Rapaz, o cara abriu pra mim. O cientista abriu pra mim, mano. Ele entregou pra mim essa aí. De graça. Calma, só que eu tenho que dirigir com cuidado pra eu não me ferrar. Ok, agora essa bagaça aqui vai me atrapalhar. Então eu vou empurrar ela pra longe. Mano, o guardinha abriu pra mim, velho. Isso foi uma sorte de um tamanho. Agora eu preciso dar um jeito de subir nessa bagaça, né? Tá com uma chance de bugar isso aqui. Velho do céu. Controle essa bagaça. Vamos ajeitar ela direitinho aqui pra não ter dor de cabeça, né, mano? O jogo tá querendo me ferrar. Eu tô sentindo que ele tá querendo me prejudicar, entendeu? Controle, controle, controle. Vem, 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 vem. Nossa senhora! Conseguimos, mano. Acabei de hackear a NASA, velho. Mano do céu, mano do céu. Isso foi muito difícil. Tá, rapaz. Põe meu chip mágico que não é clipper naquele foguete e... Tinho! Você venceu. O controle remoto não vai conseguir segurar a placa. Merda! Se a gente tivesse alguém aí com mãos de verdade... Tô cheio. Tá. Pera aí. Eu preciso colocar a bagaça no foguete. E aí tem o guindaste pra isso, certo? É o guindaste que eu quero usar aqui nessa hora. Onde esse guindaste pode me buscar agora é a questão. Ali mesmo? Ali é um lugar meio merda, hein? Mas vamos lá, vai. Vamos lá. Beleza. Sabe, meu pai me levava no museu aeroespacial quando eu tinha uns 10 anos. Aquilo não era nada comparado a isso. Foguetes e dinossauros, cara. Você curte a vida toda. Beleza. Tudo direitinho, mano. A gente fez a missão conforme manda o script, velho. Tô orgulhoso. Não tem o de armar isso aí fora, né? Nossa. Beleza. Onde que tá a gracinha, hein? Não esquece da água no joelho. Aí, Ray. Será que eu posso colocar a cientista de foguete no meu currículo agora? Tá achando que eu sou o quê? Consultor? Mano, qual o grau de influência que você tem na sociedade, velho? Você hackear um foguete e... Mano. É um bagulho muito absurdo. É um nível muito alto de controle. NASA Hackett Bros. Vambora. Feito. Ah, tá beleza. Agora se manda daí. Quero evitar o conflito. Queria sair sem ninguém me ver ainda. Quero evitar o conflito. Boa, garoto. E essa fuga perfeita? Ah, na moral, velho. Eu acabei de hackear a fucking NASA. Você tá de brincadeira comigo. Uh, garoto. Vambora aqui, ó. Isso aí como? Não ensila ainda no carrão. Ah, malandro. Tu tá maluco? Tu tá maluco? Meninos, é assim que se grampeiam o satélite. É um pacote de biscoitos esperando você aqui. Vai demorar um pouco até o foguete ficar pronto pro lançamento. Ligaremos quando for a hora. Até lá, vai comprar algo legal pra você. Ou não. Faça o que você quiser. Aviso. Não tem biscoito, não. Mano, a hack é a fucking NASA. Tá, ainda não acabou a NASA. Mas, eu acho que eu já vou ter nova lição disponível aqui. Porque é a continuação disso aí. Acho que oficialmente ela tem mais uma etapa, né, velho? Então a gente fez a nossa... Hackear o mundo. Ih, ela tem mais duas etapas, pelo jeito. Ok, aguarde o próximo lançamento da Galilei. Então agora é só esperar mesmo. Eu tenho que deixar o jogo aí rolando e tenho que esperar. Pelo que eu entendi, é isso. Então beleza, mano. Então, olha, é o seguinte. Hackeamos a NASA. E a gente vai ter noção do que vai acontecer no próximo episódio. Isso aí já ficou muito longo. Eu espero que você gostou. Se você quer mais e pra eu saber que você assistiu até aqui, manda aí nos comentários. Eu quero mais. Tem hashtag. Só manda aí. Eu quero mais, Patife. Pra eu saber o que vocês querem. E se, mano, bombar de comentário, lança ainda hoje. Fechou? E hoje tem DLC do Rainbow Six. Eu tô aqui esperando pra gravar também. Então eu vou ter que parar tudo pra voltar aqui. Então você que realmente quer mais, manda aí. Eu quero mais. Porque, né? Vamos trazer bastante conteúdo aí no canal. Que é a promessa. Mano, muito obrigado pelo apoio, pessoal. Com a série de Watch Dogs. Tá sendo muito positiva. E eu espero vocês numa próxima. Tamo junto. Mano, é nóis. Kiki é NASA, perto de Dead Sec. Fui.